E vamos de Pérolas da Lulu Fiquei com vontade de comer tudo Mas que poça, estou de dieta Mas paizinho, hoje em dia Já estou só começando a segunda Hoje em dia Um desejo Um desejo Um gostei O nome dessa peça Cropped Chama Cropped Está na moda Cropped? Só recomendo você usar Por causa do seu abdômen Esse tanto de doce Eu vou comer Doce engorda, Lulu Não engorda Quem engorda é você Por que você roca tanto? Sabe o que? O outro que falou para o café Assim eu me derreto Tô doendo para fora Assim, vai ficar bom Vai parecer que esse é uma criança adulta Sim, é verdade Feijão Feijão Feijãozinho hein Feijãozinho 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 E aí